Bom dia para vocês que acompanham a Notícia Pro Trabalho. Gente, olha o Ed aqui me corrigindo. Tantos anos entrando com vocês aí às oito horas da manhã ao vivo. Que vergonha! Na realidade é boa tarde, ou tarde linda, como eu prefiro até falar. Hoje a gente está aqui com uma entrevistada muito especial. E que nós vamos falar sobre a comemoração de um grupo muito importante da região do ABC. Que é o Gru Base. Então eu vou receber aqui nos estúdios, na redação da Notícia Pro Trabalho. A psicóloga, também diretora social do Gru Base, a Vanusa Costa. Bem-vinda, Vanusa! Obrigada, Patrícia, por convite. E a Vanusa, né, ela ficou bastante assim. Vamos entrar ao vivo? Falei, ao vivo é mais gostoso. Estou achando, estou concordando agora. Agora, está concordando agora. E a gente se conheceu através já de um trabalho muito bonito. Principalmente nesse momento que várias pessoas estão buscando uma recuperação profissional. E nem sempre tem um suporte adequado de um psicólogo, de um recursos humanos. E muitas dúvidas, muito receio. Porque o mercado está muito disputado, né? Tem oportunidades, mas está muito disputado. Então, antes da gente entrar na pauta, que vai tratar sobre os quase 49, quase, a gente costuma chamar com os detalhes de botão, uns desenhinhos em azul e uma calça jeans azul escura. Essa é a minha autodestrução de imagem desta tarde. Tem que me acostumar que agora eu estou entrando ao vivo às tardes. Como você se descreve, Manuza? Então, eu sou morena, clarinha, olhos castanhos. E eu tenho 1,50m. Hoje eu estou usando um vestido que ele é de animal print, né? Então, tem uns tons aqui de animais. E um sapato verde. Bem diferente. Tem um sorriso largo também, bem gostoso de ver. Vamos contar para o público primeiro? Porque é uma entidade de 50 anos, né? Isso. Nós estamos com 48 anos. Estamos há dois anos. 48 anos, me perdoe. Falei, 49. Há dois anos de cinquentinha. Mas assim, como são 50 anos, dois anos é um período que a gente já está começando a pensar. Passa assim. Exatamente. A gente já está se preparando para fazer essa bodas de ouro, né? Comemorar as bodas de ouro. E o que é o Gru Base? Por que ele nasceu há quase 50 anos atrás? Então, o Gru Base, ele nasceu em 71, né? Era um profissional da área de gestão de pessoas. Tinha uma consultoria, o João Honório. E havia, no momento, definições de sindicato. E ele entendeu que se a gente se conectasse, né? Ou com outros profissionais, eles teriam mais força, mais networking. E poderiam resolver alguns temas de forma mais cinérgica. Então, na época, haviam vários grupos, né? Com várias especializações. O Gru Base tinha muito foco de recrutamento e seleção. E o grupo foi se conectando e era networking, virou amizade e foi um grupo que se reinventou ao longo desse tempo, né? Então, hoje é um grupo formado por diversas áreas de RH, tem consultores e a gente tem uma amizade muito bacana que sustenta esse trabalho de tanto tempo. Como a gente também tem um público que nos assiste, que pode querer a vir ser recursos humanos, mas não sabe ainda alhufa sobre esse campo, você falou em diversas áreas de recursos humanos. Vamos falar das principais? Vamos, vamos. Então, uma organização, ela precisa de se preocupar com as pessoas. Então, com o seu capital humano. Exatamente. Ainda é politicamente correto falar isso? Sim, sim. A gestão de pessoas, a RH estratégico. O importante é que não fique só no nome, seja de fato, seja verdadeiro, né? É um cuidado com as pessoas, porque é um patrimônio, é um diferencial, né? A gente tá aí num momento de inovação, de automação, robotização de processos, mas é o ser humano que tem empatia, que consegue entender o outro, então sempre vai ser um diferencial. Então, geralmente, as empresas, elas têm a área de pessoas que cuidam da parte mais operacional, então, benefícios, pagamento, folhas de pagamento. Progressão de carreira. Exato. E tem a parte mais estratégica, que às vezes a progressão de carreira tá nesse processo, né? De entender quem vai ser a sucessão, de como que esses profissionais vão ter suas metas contratadas e vão ser reconhecidas. Tem a área também que desenvolve o grupo de profissionais, então treinamento, desenvolvimento, né? E esse ecossistema onde você coloca desenvolvimento, carreiras, seleção, atração, ele acaba virando esse ecossistema aí de gestão de pessoas, né? Então, várias empresas, elas estão colocando foco, às vezes, trazem a parte de endomarketing para apoiar as estratégias de engajamento, o trabalho de orgulho de pertencer, propósito. Então, tem vários formatos, né? Mas é uma área muito rica e imprescindível para uma empresa que quer se diferenciar. E foi interessante você falar que um dos motivos foi até para saber como lidar melhor com o movimento sindical. Tê-lo como aliado, entender direito o que as categorias estavam decidindo para cada atividade. E o ABC, a gente sabe que não só São Paulo, porque aqui, né, é uma das maiores metrópoles do mundo, mas como o Brasil, o ABC é extremamente forte quando o assunto é movimento sindical. Então, realmente não tinha como o Recursos Humanos fazer o seu trabalho ali sem levar em consideração esse personagem na história do trabalho. Incluí-lo, né, nas análises, nas negociações, entender melhor os desafios, né, porque tudo passa por você, essa empatia, né, de se colocar no lugar do outro, de mapear esse cenário e tentar, dentro das questões, dos dilemas, ver a solução ganha, ganha, ganha. Então, como que são esses interesses, que às vezes eles não são interesses convergentes, né, mas aonde essas arestas se encontram, né, que você pode fazer aí uma solução, né, que seja adequada para todo mundo. Então, é importante conversar, é importante estar junto, né. E é muito interessante isso, né, hoje a gente já está com o nosso movimento sindical aí, tentando fazer um renascimento, né, a gente teve o corte de recursos sindicais e eles estão tendo que se reinventar, e o que é bacana, né, é sofrido, é um processo sofrido, qualquer processo que a gente enfrenta, queda de recursos, é um processo sofrido, mas é ali também que a gente se reinventa, se removimenta, se recoloca, e o jovem de hoje não sabe o que era, eu vou fazer 45 anos em dezembro, eu vou pedir para você falar a sua idade. 47. 47, ela já vai falar para vocês, a gente não tem problema com idade, eu também não. Somos mocinhas bem resolvidas, estou batendo aqui nos meus cabelos assim, do tipo mentidinha disso, mas mocinhas bem resolvidas, não tem porquê sonegar a idade, esconder a idade, mas eles não sabem, porque nós mesmos já vivemos uma situação capital-trabalho e trabalhador mais confortável, porque já era fruto das conquistas sindicais, né, os jovens já pegaram tudo muito mais mastigado, agora que está passando todos esses momentos do país, a evolução da CLT, é que eles vão ver, e talvez vão ter que ir junto com o sindicato reinventar esse cenário, esse diálogo com empresários, porque não pode ficar um inimigo e outro inimigo, não, a gente tem que todo mundo junto com poderes para as coisas andarem. Tem que, porque o empresário, ele também tem o desafio e tem o risco dele, ele coloca o capital, ele está colocando aquela energia dentro de um cenário econômico, que às vezes é complexo, então ele também tem que garantir um retorno, né, o trabalhador está lá colocando a tua força, a tua energia, a tua criatividade, e isso precisa valer a pena, e aí a área de recursos humanos, ela tem esse papel de potencializar essas possibilidades, né, esse profissional que está engajado, que está feliz no trabalho, ele automaticamente transborda isso para o cliente, e isso é resultado. Então, é como é que você faz essa matemática que não é tão financeira, né, acontecer. E quando a gente não é empresária, né, hoje eu estou empresária, sou cria do movimento sindical, então, como jornalista, é advogada, é bacharel em direito, que estudava direito e foi puxada para comunicação bem numa época que trabalhava em todo movimento sindical. Então, assim, a gente tem, às vezes, uma visão, né, também, não sei exatamente de onde vem isso, a gente esquece que o empresário, ele é um trabalhador que ele leva o trabalho para casa, por mais que ele tente se controlar, porque debaixo da cabeça do empresário, da Regina Ramalho, empreendedora, tem as contas a pagar, tem a família, a empresa a sustentar, que tem que ter salário, que tem que ter convênio, tem que ter uma série de benefícios, e a gente sonha para eles, e a empresa, ela tem essa preocupação, inclusive, com a sustentabilidade do negócio, que tem a ver com a sustentabilidade do trabalho daquelas pessoas. Então, eu acho que essa visão mais polarizada do bonzinho, do mal e tudo mais, ela precisa ser um pouco desconstruída, porque a gente está num mundo buca, né, volátil, incerto, complexo, ambíguo, então, não tem mais aquelas caricaturas de profissionais, de... Diárias, diárias. A gente precisa se redescobrir, o sindicato, ele tem esse desafio agora, você tem novos formatos de trabalho, o táxi aí, nesse formato digital por aplicativo, né, então, como é que você atua sindicalmente com esse grupo de profissionais? Então, são vários desafios que estão precisando outras respostas. Por isso, o complexo, né? E aí, Vanuz, a gente falou dos desafios históricos e o resultado disso nos dias atuais, mas vamos falar do dia hoje e de olho no futuro também. Existem algumas áreas, né, a tua área de psicologia que a gente entrevistou aqui, que eu estou assustada, né? Eu nunca imaginava, por exemplo, o tamanho do avanço da tecnologia na área de psicologia. Hoje já se trata pacientes com de síndrome do pânico, com barata, com fobia social, de claustrofobia e várias outras questões de síndrome do pânico com óculos, né, 3D, que você consegue, em consultório, trabalhar e programar, ajudar na programação do paciente para lidar com aquelas fobias. Imagina, quando que você imaginar isso? Quando falava assim, Regina, você vai atender a mentoria de cliente online? Falava, eu sou sinestésico, gosto de ver, pegar, sentir o cheiro. Não vai dar certo isso. E hoje eu tenho cliente em Campinas, tenho cliente em vários lugares, online. Então, o Recursos Humanos também vai ter que começar a trabalhar com isso. E o Brasil começa a descobrir o home office. Sim, a tecnologia, ela vem apoiar. Então, a gente precisa entender onde ela faz sentido, porque quando você fala, inclusive, de aprendizagem, de treinamento, de desenvolvimento, às vezes aqueles conteúdos que você precisava de quatro horas, de um dia inteiro, com um colaborador focado ali numa sala, você consegue reverter isso num conteúdo rápido, que engaja em um vídeo. E, de repente, em cinco minutos, aquele recado, ele consegue ser condensado. Então, você tem outros caminhos aí, né? E isso vai mexer com Recursos Humanos também. Então, até o Recursos Humanos tem que pensar agora em um vídeo. Olha, eu vou ter um cliente para chuchu em Recursos Humanos. A gente vem de soluções de comunicação nessa área e pensar num vídeo para poder mandar para outros filiais, treinamentos, recados, orientações. Com a expansão da empresa, de unidades e tudo mais. Às vezes você não consegue escalar num formato presencial. Então, você demanda tecnologias para poder ter escala e conseguir com o mesmo conteúdo. Mas você tem que se preocupar também com o sentido daquilo, né? Não pode ser um vídeo pelo vídeo. Aquilo precisa transmitir o que você quer falar e você precisa entender se aquilo lá foi transferido para o trabalho de fato. Tá chegando o nosso conhecimento. Faz tempo que eu não faço processo seletivo, nem eu acompanho. Mas várias pessoas estão sendo, quando eu participo de seleção, na minha época, quando eu comecei, ainda peguei aquela fase que ou você era que aí de alguém, ou você pagava uma agência de emprego que comia uma parte do seu dinheiro e às vezes nem te recolocava, senão você não estava no mercado. E você saia por aí distribuindo currículo, que a maior parte é para uma gaveta que jamais seria lido. Hoje, cada vez mais a gente tem que chegar no nosso conhecimento, pessoas pedindo vídeos currículos. Como é que vocês estão vendo também essa análise? Dá para analisar alguém por um vídeo currículo na questão de recolocação profissional para se ele serve ou não para aquela vaga? Então, inclusive, esse foi um dos temas que a gente abordou nesse workshop de recolocação. Então, a gente tem duas profissionais de carreira, a Ana Coppola e a Elie Pardo. Vai vir aqui falar com a gente, que estiveram conosco nesse workshop. E, de fato, quando você abre um processo seletivo, são pilhas e mais pilhas de conteúdos. Então, a inteligência artificial, ela entra para apoiar a área de pessoas de recrutamento nessa triagem inicial. Então, algumas palavras-chave, a Ana foi muito clara pedindo para que no currículo você coloque, não faça aquela autopromoção do tipo, eu sou maravilhoso, eu sou muito conectado. Isso não vai resolver. Então, o que precisa é que a gente saiba formação, quais foram os desafios que você já teve e as suas entregas. E aí, as palavras-chave. A inteligência artificial, ela usa muito essas palavras de busca, né? Então, os profissionais de RH usam esse mecanismo já, dessa nova tecnologia, para separar. Já busca as hashtags aí. Isso, já pega um grupo mais seleto e também, por conta de acelerar, esse vídeo, que é uma apresentação que tem que ser muito objetiva, né? 90 segundos, às vezes, ele é um diferencial. Então, a forma como você se coloca, desde a forma como você se apresenta, né? Se prepara para aquela entrevista, tudo já está contando e ajuda já a fazer outra triagem, para quando você tiver um encontro presencial, que é um momento que demanda tanto para o entrevistador, quanto para o entrevistado. Você já está lá com um grupo mais seleto, mais conectado com o que você busca. E quais das redes vocês têm buscado mais o vídeo currículo? No Facebook, no LinkedIn, no YouTube, é geral? Como é que vocês usam o critério de busca? Então, aqui, cada empresa, ela tem o seu próprio, a sua própria política, ela tem sites que fazem esse processo de apoio, né, para fazer a seleção. E aí, dentro desses próprios processos, você acaba fazendo o envio desse vídeo. Então, tem um aplicativo, por exemplo, que você faz o cadastramento, ele já faz um perfil teu, já tira algumas vagas que não tem o seu perfil, já te coloca uma lista de vagas que estão mais adequadas ao teu perfil e ali, ok, essa vaga eu tenho interesse, você segue nesse processo, você já faz o vídeo no aplicativo, o vídeo já vai para o selecionador. Então, tem vários caminhos aí, de acordo com o parceiro que a empresa estabelece para fazer o acesso. E vocês já viram aqui que esse rumo aos 50 anos do Gru Base já tem história, já tem muita história. Hoje, quem quiser fazer parte, quem é o público-alvo do Gru Base? Quem é que pode fazer parte do Gru Base? São profissionais que atuam na área de recursos humanos. Então, esses profissionais, eles se conectam conosco, enviam currículo e a gente passa as informações pelo e-mail para o interessado, mas basicamente profissionais de RH. Algumas consultorias também que têm interesse em se tornar membros também estão dentro do grupo, profissionais que estavam em empresas e depois viraram consultores, como a Ana Coppola, é um exemplo desse outro perfil. E a gente também tem patrocinadores, né? Então, a gente tem um grupo de patrocinadores que nos apoiam nessas iniciativas e viabilizam essas ações, como o workshop que a gente fez, gratuito, aí para a recolocação de profissionais. E quem quiser saber outras informações, acessa onde? A gente tem as páginas nas redes sociais, então tem Gru Base, né? Nossa página no Facebook, Gru Base RH no Instagram, Gru Base RH também no LinkedIn. Então, pode nos seguir, fazer alguma pergunta, que a gente sempre está respondendo por lá. Deixe uma mensagem, então, para o público que assiste a notícia sobre essa área de recursos humanos, para a parte empresarial, por exemplo. Por que é importante a gente ter recursos humanos dentro das nossas organizações? Eu diria que é fundamental e estratégico, porque a gente está num momento de muita automação, onde alguns processos, eles já estão tomando o lugar de trabalhos que são mais repetitivos, fáceis de automatização. Então, com essa onda, a gente tem uma oportunidade de evoluir e ajudar a desenvolver essas pessoas que, de repente, elas estão saindo dessas funções e elas precisam, de alguma forma, né? Continuar contribuindo, trabalhando. Contribuindo, trabalhando. Então, a gente viu cases de pessoas que conseguem, empresas que têm essa estratégia e conseguem realocar esse grupo numa outra atividade e você potencializa ainda a automação. Do outro lado, a área de RH, quando ela atua de forma estratégica, ela acaba sendo um diferencial para a empresa, porque ela começa a atrair pessoas que elas são mais conectadas com propósito, com missão e essas pessoas conectadas, elas acabam tendo um rendimento mais criativo, mais cinérgico e isso reflete em resultados. Então, olhar para as pessoas, incentivar os profissionais de RH é um diferencial estratégico de negócio. E participar de um grupo de RH é um lugar onde você troca informações, você vê assuntos plurais e você acaba também se enriquecendo como profissional. Se inovando e crescendo. Vamos trazer elas muito aqui. Elas prometeram que vão indicar para a gente vários cases de organizações que estão fazendo a diferença. Porque muito se fala do país, dos problemas. Ok, é bacana falar dos problemas, mas não é proposta da notícia. Não que a gente vai deixar de falar de problemas, mas a gente quer em especial saber como é que você, empresário, lidou com aquele problema. Ou você é líder, ou você é de recursos humanos, ou você é empreendedor, ou você é trabalhador. O que você fez de diferente que pode agregar para que o nosso mundo e as nossas relações de trabalho, emprego, empreendedorismo e respeito à diversidade fiquem melhor ainda? Lindo, respeito à diversidade. Muito obrigada por ter vindo aqui. Obrigada pelo convite. Vamos fazer muita coisa junto. Agora que a gente se achou, ó, ó, ó. Agora que a gente se achou, a gente vai realizar muito mais propósitos em prol da sociedade, que é a parte onde a notícia não ganha dinheiro, mas se realiza enquanto comunicólogos, enquanto formador de opinião, enquanto missão. Que a nossa missão é conectar pessoas, transformando a sociedade através da informação. E de que maneira que a Regina ganha dinheiro e o Ed aqui? Sabia que a gente faz vídeo currículo aqui? Ah, é? É um projeto aqui já com a nossa coach de carreira aqui, a Michida, a nossa colunista e comentarista da carreira de sucesso, que vai ao ar todas as sextas-feiras. E ela tá com uma ação nessa linha, não é? É ver e veríamos mais por causa dela. Hoje a gente faz de empreendedores um vídeo garoto propagando. Você já pensou ser garoto propagando no seu produto e serviço, Manuza? Vamos conversar? Vamos conversar, tem cliente aqui, tem negócio. Então a notícia é ganha dinheiro fazendo treinamentos na área de comunicação, mentorias de consumo de imagem. Será que você tá se comunicando direito à sua missão comum? Nesse mar de concorrência, você já é capaz de mandar sua informação pra atender o seu cliente ou pra explicar o seu fornecedor ou pra treinar o seu trabalhador em um minuto? Nós podemos ajudar vocês com isso. Pra saber outras informações, entre em contato através do nosso WhatsApp. É 11993-873713. E Ed, já que estamos ao vivo, estamos aqui estourando o tempo, mas vamos falar do aniversário? Anota aí na agenda. Vocês podem comprar o ingresso dessa maneira de investir, manter a notícia no ar e ainda nos dar de presente. estar lá pra nos abraçar e também ganhar muito, participar do nosso evento de um ano, aliás, no dia 1 de outubro, de 6 anos. De 1 ano, por exemplo, 6 anos da notícia pra trabalho. Vai cair numa terça-feira, vai sair num hotel aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos ter das 9 às 17 horas, várias palestras de 10 minutos, muito conhecimento, não é pra você saber e ficar se aprofundado naquele assunto. Não, é pra saber que a Regina existe, que a Manuza existe, o que a gente faz de diferente, por isso fomos convidados a participar dos 6 anos da notícia, que a gente tem de valor a entregar pra sociedade, e vamos ter dois momentos de network dirigido. Um comigo, e quem participado da manhã, poderá participar do da tarde, e os outros que vierem só à tarde, só poderão observar o evento, pra poder aprender com a gente, onde vocês vão aprender aí, poder vender, poder comprar, poder lidar com experiência, fazer parceiro, e de uma maneira bem dirigida. No finalzinho, vamos ter show dos nossos parceiros meninos de diamante, vocês vão escolher qual a melhor reportagem da notícia, nesse último ano, ouro, prata, bronze. Será que a Manuza entra, né? Se ganha? Vamos comentar aí. Quem é o comunista ouro, prata, bronze, homenagem aos nossos parceiros, tornaram o sonho da notícia possível. A parte sonho, a parte social da notícia, conectando a sociedade, com informações que se transformam. Agradecimento ao Ed, a Karina, toda a nossa equipe, pessoal da Versace, virtual, os apoiadores desse evento, e vamos pedir licença de Deus Pai, Todo-Poderoso, pra continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que se transformam. Tchau! Tchau!